olá olá galera aqui é o fãzinho do blog sbs tacó de pet beleza com mais uma vídeo aula de como hoje iremos aprender como criar um jogador no ps 2011 beleza galera primeiro vou mostrar aqui o meu blog aqui pra vocês dar uma olhadinha beleza o blog é muito bom certo o blog é pra ps e inglês é aqui ó sbs tacó de pet beleza é o chat nós sempre estamos por aqui no chat beleza conversando com você a galera da equipe beleza aqui é nosso menu certo o download o nosso paciente nós temos nosso paciente já outros pacientes e programas tem muitos programas uniformes e algumas coisas que ainda não coloquei mas vou colocar até vídeo aulas também contato pedidos aqui beleza tutoriais que é o nome da nossa equipe beleza que é o nosso paciente já tem quase 900 download é muito bom é que a frente da parte do jogador está no patinho e o programa queremos usar hoje é esse aqui o psdb workshop adaptado para o ps 2011 ok galera vamos lá na início lá mas vamos dar uma olhadinha aqui só no nosso final aqui ó meu o meu o site do meu blog é esse aqui beleza certo pra vocês aí quiser tá visitando lá o blog beleza sbs tacó de pet ponto blog esporte ponto com barra beleza minha equipe de edição certo o sbs sacó de nome da equipe membros também o lucas vitor adios xandinho beleza vídeo aula de hoje como criar jogador no ps 2011 beleza programas que vamos utilizar esse psdb o shop acabei de mostrar a vocês você viu que lá ele vai estar lá no meu blog certo pra vocês baixarem que é um site de atualização beleza muito bom esse site aqui você pode fazer atualização de todo time lá tem beleza até de fora certo europeu só tem um criar jogador também é muito bom tem lá caracteres de jogadores beleza pois beleza vamos dar início aqui na nossa vídeo aula certo primeiro começa aqui pelo emulador sendo que não tem emulador tem que fazer no próprio ps2 certo certo pra ter uma base de como o jogador vai ser ok vamos lá certo você vai lá no edito de jogador certo aí vai lá vai no time que você vai formar o jogador vou fazer o time aqui fazer jogador aqui no time do time aqui do da holanda certo é o patrick aquele aqui ó ele já tá feito certo galera ele tá feito aqui já certo aí você vai aparência beleza beleza aí vai a cabeça certo vou dar um zoom aqui pra ficar mais legal beleza pronto pega o zoom aí bem legal aí galera aí vocês vão mudar aqui certo vocês vai fazendo jogador certo beleza quero só falar uma coisa aqui a cor da pele não dá pra mudar certo a cor é a única coisa que não tem como mudar lá no programa aqui você pode mudar mas lá no programa não tem como mudar olha aqui a altura da cabeça a largura da cabeça posição certo sobrancelha você vai fazendo tudo aí certo-eio né ó nariz e boca deixa jogador mas pelo tal que é parecido certo que ela esteja o tipo da boca eu marque lá você era aí que estava aqui você vai usar só esse aqui tá baturninho beleza aqui beleza essas partes vêm ao menos 2 mais 2 certo lá no programa certo Já vocês vão ver lá Aprender chuteira Vocês podem mudar lá também a chuteira Se quiser, tá aqui a chuteira Certo, tipo, 7, tá usando a 7 Beleza? Tá bom, galera? Pode mudar o cabelo também, tá bom? Tá certo, agora eu tirei a foto Eu tirei a foto Desse jeito aqui, certo? Com essa característica aí, beleza? Pra vocês Mais 7, menos 4, menos 1 Tipo, 28 do hoje, certo? Essas coisas aqui Tirei as fotos pra ficar legal pra mim Se quiser anotar, quem tiver no Play 2 Vai ter que anotar, né? Pra saber bem direitinho E botar lá no programa Depois vamos lá, fechar aqui, certo? Fechei lá, legal Pronto, agora vamos pro programa, certo? Aqui as fotos que eu tirei, beleza? Antes ele era desse jeito aqui, certo? Tá ok? Ele era o Ami Ami, certo? Ami Aí ele era essa aparência aqui, certo? Aí eu tentei deixar ele parecido um pouco com ele aqui, certo? Que vocês vão ver agora Aqui, ó Certo? Aquele aqui, ó Os fotos aí é parecido, né? Não tá bem, bem mesmo Mas não tá não Porque aqui é um jogador Não é pré-fichado, certo? Você não tem como colocar face nele É um jogador do jogo mesmo Que você cria, certo? Cria lá no Edit, certo? E tem como fazer ele também No programa, beleza? Tá aqui, ó A altura da cabeça, certo? Como eu falei Nas fotos que eu tirei, certo? Esse aqui, parte que a gente vai colocar no programa, certo? Lá nos divida o local certo Claro, né? Com certeza, beleza? Certo, ó Aqui eu botei aqui Aqui a altura da cabeça, certo? Aí aqui já é Aqui já é o óleo, certo? Sobrancelha eu não cheguei a mexer na sobrancelha dele Certo? Ou mexi e não prestei muita atenção, certo? Óleos aqui Nariz, certo? Tem mais fotos, certo? Ó Tirei mais fotos do nariz Ó, bochecha, boca, certo? É o maxilar Tem mais aqui, ó Aqui já vem aqui por cabelo, certo? A barba Ó, barba Beleza? Volta lá pra foto lá Primeira foto lá Essa não, essa não Vamos abrir o programa aqui pra vocês verem, beleza? O programa é esse aqui, né? Você já sabe O PSDB, o Shopping, tá aqui Ele aqui, ó Tá na parte Tinha separada Porque Aqui a minha ADB é essa aqui, certo? ADB é essa aqui A 35, certo? Quando terminar todas as As atualizações que você fizer, beleza? Criar o jogador Aí salve Renome ela pra 45 E esporte pelo GGS É o Grêmio Gris Kids Para o jogo, certo? Ou a texto Depois grave É só testar e jogar Vou abrir o programa aqui Engeririnho 5 minutos já E tá tudo ok aqui Tudo ok Já tá tudo aqui Colocadinho É só dar Verdadeiro aqui Pronto Fecha a pastazinha aqui Certo? Vamos lá no time lá Certo? Eu vou editar O jogador Time da Holanda Esse time Esse aqui Olander The Hunger Time da Holanda Certo? Time holandês Patrick Daquele aqui Patrick, certo? Pronto Vamos começar agora Certo? Galera Aqui você coloca o nome dele Certo? Coloquei Beleza? O nome dele Certo? Aqui é o sobrenome É o que fica na camisa Aqui, beleza? Ó Patrick Certo? Se tiver Quando você escrever Desse lado aqui Não bote acento Se tiver acento O nome dele Certo? Se tiver um acento No ar Um acento No o Não coloque aqui Com acento Porque senão Quando for Lá na camisa Do jogador O nome vai A letra Que tiver um acento Em cima Não vai ter a letra Vai ficar só O espaço de invasivo Faltando, certo? Se fosse um acento Aqui, um agudo No ar Aí ia ter só lá Patrick Não, Petrique Não ia ter o ar Certo? Beleza? Vamos agora aqui Aqui é a idade Idade de jogador Certo? Você vai mudando aqui A idade de jogador Aqui é a nacionalidade Você está vendo Uruguai, certo? Porque o programa É adaptado Beleza, galera? E as bandeiras Não estão na ordem Correta, certo? Beleza? As bandeiras Não estão na ordem Correta Para ser Uruguai Para ser a nacionalidade Do Brasil Você tem que botar A bandeirinha do Uruguai Certo? Beleza? Porque se você botar Se você botar a bandeira Do Brasil Quando você for ver lá Se você botar essa do Brasil Quando você for jogar Vai estar na nacionalidade Totalmente diferente Não vai ser um brasileiro Certo? Aqui é o grau de contusão Beleza? Aqui é o pé de domínio Pé direito É direito É para inglês, né? Mas dá para saber Aqui é a contusão Contusão lá Beleza? Aqui é o estilo de drible Certo? Estilo 3 Aqui já é o estilo de bater falta Certo? Estilo 3 Também eu botei Aqui é a altura 1,73 Peso 73 kg Aqui é o tipo De bater pênalti Certo? Aqui já é o tipo De bater tiro de meta É só para goleiro Isso aqui Certo? Aqui é a celebridade Certo? Celebridade Comemoração Celebridade 1 Celebridade 2 Certo? Aqui já é a posição Do jogador Wait Position Centerback Ele é um zagueiro O cara que eu estou fazendo Beleza? Aí eu marquei aqui Certo? Mas tem aqui Aqui é goleiro E tem aqui Essas outras aqui Que são tão em inglês Certo? Mas tem tradução Vocês traduzem Para saber qual é a posição Aí depois tem que marcar Aqui o que ele faz Certo? O zagueiro Lateral direito Tem que marcar aqui Certo? Beleza? Aqui é o lado do campo Que pode jogar Aí você joga Bota bolt Porque joga dos dois lados Beleza? Vamos lá Início O que tanto faz Quando for iniciar o jogo Beleza? Certo comandante Vamos aqui Para habilidades Aqui as habilidades De jogador Você sabe Quem edita jogador No edit Vai saber Que aqui as habilidades As habilidades comuns dele Certo? Ataque Defeita Carreira Aceleração Agilidade Certo? E aqui já é a parte Das habilidades especiais Né? Ó Dribble Porque aí ele é Dribbador Você marca aqui Certo? E vai fazendo Agora você marca aqui O que você quiser Certo? O que você achar Que ele é Tá em inglês Mas tem que traduzir Aí aqui já é a aparência Do jogador Certo? Que a aparência É aqui que você vai Colocar aquelas Aqueles menos Menos um Né? Menos dois Mais um Certo? Tipo do Dezoito Vamos lá galera Aqui bem ligeirinho Certo? Eu tenho um Eu tenho uma foto aqui Que tá traduzida Essa partidinha aqui Certo? Vou mostrar aqui Pra vocês Certo? Aqui ó Vai ficar até legal Né? Certo? Vamos lá Bem rapidinho Aqui ó Vocês vão ver aqui Tá traduzido aqui Vocês vão fazer lá Certo? Eu vou fazer assim ó Beleza? Fica mais legal Pra vocês aí Certo? Ó Vamos botar aqui Botar ela por cima Né? Fica mais Que nessa aí Pronto E aí Aqui ó Primeira coisa aqui É a altura da cabeça Mais sete Certo? Aqui ó Aqui ó A altura da cabeça Tá zero Você clica aqui Certo? Aí bota mais zero Pra ficar legal Vou ver aqui Pronto Aqui ó Certo? Beleza? Aí bota mais sete Mais sete Isso aqui ó Bem aqui ó Pronto A altura da cabeça Certo? Aqui a largura da cabeça Aqui a largura Menos quatro Largura menos quatro Posição geral Posição geral Aqui ó Menos um Posição geral Menos um Certo? Aqui a cor Diz pra vocês O programa é adaptado Tem problema com as bandeiras E problema com a cor A cor não muda Certo? Fazer jogador Tem que fazer jogador Em cima da cor do jogador Já que você quer Se ele for preto Faça no estilo do jogador negro Se ele for branco Faça no estilo do jogador branco Se for moreno Em cima do jogador moreno Beleza? É isso aí A cor não tem como mudar Nesse programa Certo? É uma das coisas Que não dá pra fazer a cor Certo? Pois vamos lá Vamos ver aqui O programa traduzido Aqui Certo? Ó Tá legal aqui ó Que é o olho Certo? Tipo do olho Posição Certo? Largura Certo? Tudo aqui é do olho Essa parte aqui Toda é do olho Certo? Essa parte aqui é Sobrancelha Certo? Tipo 18 Angulo Espaço da sobrancelha Distante de uma pra outra Altura dela Certo? Aqui é o nariz Certo? Aqui é a bochecha Aqui é a boca Aqui é o queixo Certo? Aqui é a bandana É chapéu Ó Que o tipo do cara tiver Certo? Que é essa partezinha aqui Essa partezinha aqui Certo? Aí você vem aqui Aqui já é o cabelo Certo? O tipo do cabelo Certo? Beleza? O velho shot É muito curto dois Certo? Aí a forma do cabelo Fica A frente Que fica na frente Da cabeça do cara Essa partezinha aqui Da peste Você escolhe a frente Quatro Aqui é a cor do cabelo Certo? Ó RGB Cor do cabelo Ó 4 2 0 Certo? Aqui ó Bigode É o tipo do bigode Do cara Certo? Que é a barba Barba, bigode E aqui é a cor Certo? A cor do eye Que fica da mesma cor do cabelo A barba do cara Beleza? Aí aqui é a penteada Mas você não mexe nessa cor aqui Não, beleza? E sim Essa parte aqui Não marca esses Prefichados Que o jogador Quando é prefichado Ele tem fácil Quando a gente for Olhar aqui Ele já tem aqui Marcado sozinho Prefichado, certo? E o jogador Não é prefichado É um jogador Com posição Que aí já A gente cria ele Ele não tem como Botar a face nele Ok? Beleza? Valeu galera Fechar essa partezinha aqui E vamos pra cá Beleza? Ensinando aqui Já tá quase Encerrando o tempo Tem que ser rapidinho E vocês viram lá Vocês vão botando Isso aqui Aqui, certo? De acordo com aqui Certo? Como eu falei Os olhos, certo? A parte do olho Tá aqui Aí tá aqui Tipo 18 18, certo? Posição geral Lá é mais um Bota mais um Largura aqui Comprimento Menos 2 Certo? Que é aqui A cor Tem que mudar a cor também Certo? Aqui é a sobrancelha 18, certo? Beleza? Aqui é a cor do olho Black 2 Black 2 é preto 2, certo? Tá em inglês Aqui o ângulo O ângulo do olho Tá aqui o ângulo Menos 1 Certo? Menos 1 A largura lá Mais 7, certo? Vocês fazem tudo Do jeito em ti Nariz Tipo 3 Nariz aqui Tipo 3, certo? Largura 0 Altura 0 E largura 3 Mais 3 Isso aqui Certo? Tudo assim Aí vem pra bochecha Certo? Bochecha já tá em outra foto Aqui Bocchecha Tipo 6 Mais 1 Forma Tipo 6 Forma Forma que é sharp É menos 1 Mais 1 Certo? Então bem ligeirinho Aqui Aqui é a boca A boca Certo? Boca 20 Que a boca dele É a boca 20 Boca 20 Tipo Tamanho 3 E posição Menos 1 Tamanho Mais 3 Posição Menos 1 Aqui já é o queixo Certo? Tipo 4 Aí mais 2 Tipo 1 Tá aqui Você vai fazendo bem direitinho Aqui é o maxilar 4 Queixo Do menos Mais 2 E mandíbula Menos 1 Menos 1 Tá certo? Aqui é aquela parte da bandana Chapéu Óculos Certo? Aqui já é pro cabelo Certo? Tem os cabelos Tudinho aqui Tem ó Tá em inglês Certo? Tá em inglês Mas só aqui O meu cabelo Que eu tô usando É esse aqui O velho short Certo? Velho short 2 Aí aqui é a forma Que é a forma 4 Certo? E a frente 5 Certo? Pronto Até aqui Ok? Tá terminada essa partidinha aqui Vamos bem ligeirinho pra chuteira Certo? Se você quiser mudar a chuteira Do chuteira É aqui ó Acessório Black Beleza? Acessório Postbolt Certo? É aqui ó Tipo Eu escolhi o tipo 7 Certo? Mas tem 9 tipos Eu escolhi o 7 Pra ele Certo? É bem boa Aqui a cor Certo? Você escolhe Só dá pra escolher uma vez Eu já tinha escolhido Pronto Aí depois de tudo isso aí Você salva Certo? Aqui o disquetezinho Clicou no disquetezinho Aqui é só salvar Certo? Beleza? Salvou Pronto Tá tudo completo Obrigado aí Valeu por mais uma videoaula E até a próxima Valeu galera Fui Tchau Tchau Tchau